SJ News falando direto de São Luís do Maranhão, da sede do Tribunal Regional Eleitoral. Estamos a postos, dentro de mais alguns instantes, teremos a coletiva com a cúpula do TRE, dando maiores informações sobre o andamento da votação. E dentro de mais alguns instantes, já teremos alguns resultados a serem divulgados aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Com imagens de Dina Joni, reportagens de Sten Joni para o SJ News, eleições 2022, São Luís do Maranhão.